Gal Costa morreu de infarto fulminante. Cantora tinha câncer de cabeça e pescoço. Diz certidão de óbito. Cantora morreu em sua casa em São Paulo, aos 77 anos, em 9 de novembro de 2022. Foram 57 anos de carreira e clássicos da MPB como Baby, Meu Nome é Gal, Chuva de Prata, Meu Bem, Meu Mal e Barato Total. Assisto agora em... Últimas notícias. A cantora Galeria Costa morreu aos 77 anos, em 9 de novembro do ano passado, em decorrência de um infarto agudo no miocárdio, de acordo com certidão de óbito obtida pelo G1. O documento descreve ainda como causa da morte uma neoplasia maligna câncer de cabeça e pescoço. A causa da morte de Gal não foi divulgada na época. Pouco antes da morte, Gal havia dado uma pausa em shows, após passar por uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita. A cantora morreu em sua casa no Jardim Europa, área nobre de São Paulo, às 6 horas e 40. Maria da Graça Costa Pena Burgos nasceu em 26 de setembro de 1945 em Salvador e como Baby, Meu Nome é Gal, Chuva de Prata, Meu Bem, Meu Mal, Pérola Negra e Barato Total. Veja a discografia completa. Foram 57 anos de carreira, iniciada em 1965, quando a cantora apresentou músicas inéditas de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Ela ainda era Maria da Graça quando lançou Eu Vim da Bahia, samba de Gil sobre a origem da cantora e do compositor. Três anos depois, veio outro clássico, Baby de Caetano Veloso. A canção foi feita para Maria Bethânia, mas Gal a lançou em disco e a projetou no álbum Manifesto da Tropicália. Divino Maravilhoso de Gil e Caetano, foi outra da fase tropicalista. Ao longo dos anos 60 e 70, ela seguiu misturando estilos. Dedicou-se ao swing de Jorge Ben-Joh com Que Pena, Ela Já Não Gosta Mais De Mim e foi pelo rock com o Cinema Olímpia, mais uma de Caetano. Meu Nome é Gal, de Roberto e Erasmo Carlos, serviu como carta de apresentação unindo o jovem guarda e Tropicália. Bastidores dos últimos álbuns de Gal mostram como ela manteve o espírito tropicalista até o fim. Ouça no podcast G1 ouviu. Ao gravar Pérola Negra, em 1971, ajudou a revelar o então jovem compositor Luiz Melodia, de 1951 a 2017. No mesmo ano, lançou o Vapor Barato, mostrando a força dos versos de Jades Macalé e Vali Salomão. Ela seguiu gravando várias músicas de Gil e Caetano, mas foi incluindo no repertório versos de outros compositores como Cazuza, Brasil, 1998, Michael Sullivan e Paulo Massadas, Um Dia de Domingo de 1985, e Marília Mendonça, Cuidando de Longe, 2018. Na longa carreira, Galeria lançou mais de 40 álbuns entre discos de estúdio e ao vivo. Fatal, Índia e Profana foram três dos principais. Ela estava em turnê com o show As Várias Pontas de uma Estrela, no qual revisitava grandes sucessos dos anos 80 do cancioneiro popular da MPB. Açaí Nada Mais Sorte e Lua de Mel eram algumas das músicas do repertório. Bem recebido pelo público e pela crítica, esse show fez com que a agenda de Gal ficasse agitada após a pandemia. A estreia aconteceu em São Paulo, em outubro do ano passado. Além de rodar o Brasil, Gal entrou na programação de vários festivais e ainda tinha uma turnê na Europa prevista para novembro. Ela deixa o filho Gabriel, de 17 anos, que inspirou o último álbum de Inéditas. A Pele do Futuro, de 2018, foi o 40º disco da carreira. Está vindo a geração que salvará o planeta, disse a Lau G1, quando lançou o álbum. O último álbum lançado foi Nenhuma Dor, em 2021, quando o Gal regravou músicas como Meu Bem, Meu Mal, Juventude Transviada e Coração Vagabundo, com cantores como Seu Jorge, Tim Bernardes e Criolo. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí